Oi gente, tudo bom por aí? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lana, eu mostro minha rotina aqui na chácara com os meus cavalos. Gente, me desculpa se eu estiver gritando no vídeo aí. Aqui tá chovendo bastante, então, como eu prometi, se você não sabe, eu tô fazendo vídeo todos os dias de setembro aqui no canal, às 19h. E eu não quero faltar com os vídeos, então, vai ter que ser com chuva assim mesmo, espero que não atrapalhe o áudio. Então, eu vou falar bem alto aí, qualquer coisa, abaixa um pouquinho o volume, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho polêmico, entre aspas. Eu quero explicar algumas coisas pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou médica veterinária, já sou formada há alguns anos, e eu vou falar sobre um método de contenção de cavalo. Eu tô aqui com o Dallas, é meu potro. Ele tem um ano e dez meses. É um potro bem calmo, bem manso de manejar. Então, eu vou utilizar ele pra estar demonstrando algumas técnicas pra vocês. E hoje eu quero apresentar, pra quem não conhece, esse aqui é o cachimbo. Ele também é conhecido como pito, biqueira. Então, nada mais é do que um cabo aqui de madeira, com uma corda na ponta, em forma de laço. Então, bem fixa. Aqui tem até uma pontinha aqui, que aparece a corda, que você pode estar ajustando, caso você precise. E esse aqui é o famoso cachimbo. E esse aqui, como eu falei pra vocês, é um método de contenção de cavalos. Então, pra que que você vai utilizar ele? Quando você tem algum procedimento que você precise fazer, e o seu cavalo não tem jeito de acalmar, não tem jeito de permitir o teu manejo, você vai estar utilizando esse método aqui. Mas, muito importante, ele vai ser o teu último recurso, nunca o seu primeiro. Então, você vai tentar fazer de tudo, pra não precisar utilizar esse método aqui. Mas, por que que eu tô fazendo esse vídeo, então? Porque, se você realmente precisar utilizar, que você utilize da forma correta. Pra que você não machuque o seu cavalo, não traumatize mais ainda ele. Então, é... Por isso que eu falei que esse vídeo é um pouquinho polêmico, porque é uma forma um tanto agressiva, entre aspas, aí, de fazer a contenção do cavalo, por isso que ele deve ser a sua última opção. Mas, muitas vezes, pode se fazer necessário. Então, você pode acabar realmente precisando utilizar. Então, que seja da forma correta, pra você não machucar o seu cavalo, tá bom? Ou pra você realmente aprender a manusear, aí, quase você precise. Então, a gente acaba utilizando, em alguns casos, que precise fazer o manejo, aí, de alguma ferida, algum cavalo que se machucou, ou cavalo que não deixa você pegar, acessar a veia, fazer injeção. Então, vamos supor que o seu cavalo se machucou, e ele precise fazer medicação, e é um cavalo muito chucro, um cavalo de campo, que não tá acostumado a manejo, ou que tem trauma de agulha. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar acalmar o seu cavalo, tentar utilizar métodos, aí, de reforço positivo, que eu já comentei com vocês, que seria utilizar alguns petiscos, agrados, coisas que o seu cavalo goste. Aqui, eu utilizo cenoura pra acalmar meus cavalos, utilizo os biscoitinhos, então, torrão de açúcar, tem várias coisas que você deve pensar antes de usar esse método aqui, tá bom? Então, antes de mais nada, nunca deixe pra manejar o seu cavalo em cima da hora. O que eu quero dizer com isso? Não espere você ter um problema com o seu cavalo, pra você ensinar ele a deixar se aproximar, a deixar pegar, deixar mexer em orelha, deixar mexer nas patas. Então, faça um trabalho progressivo, né? Vai acalmando, vai amansando o seu cavalo, sem você precisar em uma emergência, porque na hora que você tiver a sua emergência, você vai ter que partir pra métodos mais agressivos, como o cachimbo. Então, como eu falei pra vocês, o Dallas é um cavalo bem mansinho, bem calmo. Eu nunca precisei colocar o cachimbo nele, ele deixa fazer a medicação, ele deixa a ferreira mexer nas patas, deixa a gente escovar, então, eu nunca precisei utilizar, mas eu vou demonstrar pra vocês como que deve ser feito, tá bom? Então, você nunca vai fazer isso sozinho, eu tô sozinha aqui, porque eu vou demonstrar, eu não vou fazer a contenção em si nele, eu vou demonstrar como se faz, mas nunca faça isso sozinho, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, procure ter um bom relacionamento com o seu cavalo, antes de ter qualquer tipo de emergência com ele, porque a gente nunca sabe quando os acidentes vão acontecer, e quando a gente vai precisar manejar os cavalos, então, tenham eles como parceiros, tenham eles com confiança aí do seu lado, mas caso o seu cavalo já venha adulto pra você, já seja um cavalo traumatizado, ou seja realmente um cavalo com instinto mais aguçado, mais assustado, então, se você não tiver tempo aí de conquistar a confiança dele, ele realmente não ceder pra você fazer algum procedimento necessário, a primeira coisa, o cavalo não pode estar amarrado, então, eu vou soltar ele aqui, e o ideal é que você tenha uma pessoa, né, pra te ajudar, uma pessoa vai ficar responsável pela contenção, e a outra pessoa vai ficar responsável por fazer o procedimento, seja ele qual for. A pessoa que vai fazer a contenção vai vir aqui na lateral do cavalo, eu virei ele um pouquinho aqui por questão da luz, que eu não sei se tá muito boa, mas pra vocês conseguirem visualizar. Então, eu tô aqui na lateral dele, cabresto solto, a pessoa vem com a mão aqui, ó, o meu lado esquerdo, que é o que tá em contato com o cavalo, eu vou vir por baixo do pescoço dele, e segurar aqui no focinho. Então, eu vou fazer o mesmo papel que tem o cabresto, né, o cabresto passa por cima do focinho, então a minha mão vai segurar aqui, e segura no focinho pra que ele não fique erguendo a cabeça. Então, a pessoa vai abraçar a cabeça do cavalo com a mão que tá do lado em contato com ele. Com a outra mão, você vai pegar o cachimbo e pôr aqui nas pontas do seu dedo, e fazer uma pinça com a sua mão. Então, a cordinha vai ficar por cima dos seus dedos aqui, e você precisa fazer essa pinça pra você pegar o bico do cavalo, a boca dele. Eu vou fazer com bastante calma, bastante paciência, porque esse meu potro aqui, ele é calmo, e eu não vou traumatizar ele com um instrumento, tá bom? Mas, você, quando for fazendo um cavalo, que é a redil, você vai ter que fazer isso muito mais rápido. Então, você vai ter que ficar bem esperto aí, saber mexer em cavalo, pra você não se machucar, não se pôr em risco, e não pôr em risco o animal também. Então, uma mão você vai segurar pela frente do focinho, e a outra você vem no bico aqui. Então, tá vendo esse, o lábio superior aqui, o beicinho dele, na frente do nariz? Você vai agarrar aqui com os seus dedos. Então, agarra assim, e isso vai ter que ser bem rápido, tá bom, gente? Porque, senão, o cavalo não vai permitir que você faça esse movimento. Então, segura no focinho, e passa a cordinha lá pra cima, pra próximo da narina. E aí, você vai torcer o cabo, torce, 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 tudo, deixa bem justo, bem apertado. Vira aqui, Dallas. Então, vou fazer de novo aqui. Lembrando que você vai estar segurando pela lateral do seu cavalo. Eu vou pela frente, pra vocês poderem visualizar. E aqui, você vai abraçar o beicinho do cavalo. Ai, que coisa mais linda! Gente, eu amarrei ele aqui, ó, pra eu conseguir, é, mostrar melhor pra vocês, tá bom? Então, lembrando, faz a pinça aqui, com os seus dedos, e deixa a cordinha na metade da, na metade do seu dedo aqui, vem aqui no biquinho, aperta a ponta com a sua mão, e daí você passa a cordinha pra dentro, e roda o cachimbo, roda o cabo, roda, até você apertar o biquinho do cavalo, tá bom? Então, você vai rodar, 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 até, deixar bem justo na boca do cavalo, que não possa escapar. Depois que você fez isso, que ele já estiver bem justo aqui no bico do cavalo, você vem com o cabo do seu cabresto, vamos supor que está preso aqui no, no focinho do Dallas, você vem e enrola bem rápido aqui, o cabo do cabresto, no pito, no cachimbo, tá bom? Pra você ter uma firmeza. Então a tua contenção vai ficar assim, você vai segurar tanto no focinho do cavalo, tanto no bico dele aqui, quanto no cabo. Então pra você ter firmeza, pro cabo ficar bem reto, esticado, você enrola no cabo do cabresto, tá bom? Que ele vai ficar bem firme aqui, e vai te dar firmeza na movimentação da cabeça do cavalo. Então é assim que funciona, essa é a forma correta de colocar o cachimbo de contenção de cavalos, lembrando que essa aqui, esse aqui é o seu último recurso, então nunca pegue um cavalo que arrediu, e já coloque o cachimbo, mesmo que você já saiba que ele é chato de mexer, que ele é medroso, ou que ele é muito bravo, mesmo assim gente, procura conquistar a confiança do seu cavalo, antes de ter uma emergência, antes de ter que manejar ele, pra que se acontecer algum acidente, você não precise entrar com esse método, mas se for necessário, que muitas vezes eu sei que acaba sendo uma necessidade, pelo menos que faça a forma correta, e procure não machucar o cavalo, tá bom? Dando que cavalo funciona muito melhor no amor, e na confiança, então conquiste o seu cavalo, antes de mais nada. Eu sei que nem sempre é a nossa realidade, às vezes a gente se depara com animais já manejados, já medrosos, ou muito chucros, muito selvagens, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, antes de ter as nossas emergências, então caso você precise, tá apresentado aí o cachimbo pra vocês, o pito, a biqueira, me conta aí como que você chama, me conta aí se você já precisou utilizar, e não sabia como que funcionava, existem alguns outros métodos de utilizar ele também, mas eu acho que são muito agressivos, então eu não vou nem passar pra vocês, porque esse aqui é o método tradicional, foi feito pra colocar no bico do cavalo mesmo, então eu não vou falar os outros métodos pra vocês, mas essa é uma forma de contenção aí, pra fazer o manejo de animais que não permitem o toque, ou os cuidados necessários, beleza? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado vocês de alguma forma, vocês possam compartilhar esse vídeo também, pra atingir mais pessoas, e se inscreve no canal também, que aqui tá tendo vídeo todos os dias de setembro, às 19 horas, e deixa um gostei também, que me ajuda bastante aí na divulgação do vídeo, e é isso gente, nos vemos amanhã às 19 horas, aqui no canal, dá um tchauzinho, Dallas, fala, não judi de mim, não judi, nos vemos amanhã então às 19, e se ficou alguma dúvida, se vocês não conseguiram visualizar direito, ou se quiserem me perguntar alguma coisa, põe nos comentários aí, que eu vou responder vocês, eu gravo um vídeo novo, explicando, e é isso né meu filho, e aí, tá com raiva do cachimbo? não né, ainda não, ainda não precisou de verdade, né meu filho, isso, morde, briga com ele, nos vemos amanhã então, às 19, valeu, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,